E aí galera, vamos ver quem está no stream aí Todo mundo salvado, quem está no stream Bench Bench, inside É, eu estou f*** Onde as minhas bolas? Um mercado Eu sou eu Ok, um van, um em cima e um mercado Foi eu, parça Vou comer por baixo, ok, segura F*** Mercado, mercado Ah mano, que mentira que eu pegou essa galera Eu tenho um flash, você pegou a A Play no Balcony ou algo Pô galera, é f*** mano, eu bagacei dois caras no B O cara do B não fez nada Nem pra matar um bonequinho Valeu pelo donate, irmão, já vou ver, parceiro Eu sou sem um município Eu sou sem um município Eu ia roubar o do ataque aqui, mas o ataque vai ficar bravo quando ele voltar Onde eu rampo? Esse é um B, esse é um B Ele pode ser fechado Eu estou morto, eu estou morto Só um B Um B Um push no jungle Opa Opa Pô louco, que que é isso gente? Que que eu to fazendo? Que que é isso? Que que é isso? Tô falando do Bumble, tá? Falando esquece Floppy Can you kill just one man? Mas just one Tá louco Que que é outra porra Que que é outra porra? Move it, move it Meet Maybe cat, maybe cat Cat, 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 pato Tchau, cat, pato Não, 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 não Tchau Tchau E pra acabar Tchau Fq Ele estará Um Um ab�ik Esse lado Caralho, what a movie, man. What a movie, man. What a movie. Who played B with me? Yeah, flop, of course. Flop. Yeah, of course. Oh, cut, cut. Cut. Calos peaking, Calos. Yeah, he's just peaking back. Be careful connector. Probably. Double moly, they could be CT spawn as well. And you're flashing? Yeah, flashing over. One connector, I think. Nice. Corrector. Ah, go, go, Correanu. Get out of here, fuck. Let's hop it. They're up. Nice. Get out of here, Correanu, fuck. Nice flash. Man, I'm toxic today, man. You see why I don't do stream, man? I'm toxic to hell, man. Yeah. I'm toxic to hell, man. Did you go to me, Correanu? Yeah? Oh, okay. I'm going to 1. Man, I'm just going to 1. 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 No, no, no. No, no, no. Oh, Daisy. Pass mid again, watch out. Whatever, B. They smoke... He's uping mid. He's uping mid. 100 pass. Under window. I don't see anything on the window. We got a focal connector. She's there. Close cat. Close cat. Close cat. Close cat. Close cat. Close cat. One. I think two. One all ping and one in K. Molly B coming up cat. I didn't fucking fall. There's two B. I don't think they're going to do it. I don't think they're going to die. They're going to die. I think they are going to kill them. Two guys. Two guys. They have one. Get raid. Get raid on two guys. Damn. They have a big deal, man. They have a big deal, man. Ah não, olha o fênix velho, vai se foder seu filho da puta Sai daqui fênix, fala comigo não Fênix tá me levando pro mal caminho Ai cara Eles estão maulando o window, indo through the smoke Eu vou jumpar no mid e lutar no mid E esse um for Eu não sei Só um saving, melhor Vocês vão ir com o connector e o peak e eu vou pôr no mid Ok Ah mano, não aprendi não Vou tentar Vai ficar aqui escondido mesmo O seu labio E aí falei ó, ia zedou Outro Outro Outro, eu estou flashing Flash Outro Outro 1hp Não pegue, não pegue Não pegue, não pegue Ele foi daqui Ele foi para trás, ele foi 1hp Acho que ele foi para trás, ele foi 1hp Ele foi para trás 3b 3b mano, oh meu Deus Ele foi para trás 10hp Ele foi para trás Eu vou ver Ele pode ser caído? Sim, 1x, 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 1x 1x, 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 1x Ele foi para trás Eu vou ver o que o caso elementary, eu fui para trás здranco Minha agutada 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 Minha paz da todos Eu vou fazer isso. Eu vou ficar droppando. Sim, eu vou fazer isso. Eu vou ficar em cima de cima. Eu vou fazer isso. Você está indo para mim? Sim. Eu vou fazer isso. Não, eu não estou fazendo isso. Eu tenho uma janela. Eu vou fazer a janela. Eles podem ir para a janela. Eu vou fazer o Palas. Palas, low HP. Palas, low HP. Balcony. Comeu? Caralho, gente. O que está acontecendo, Jesus? Vai. O que está acontecendo? Eu estou em tirar você. Eu tenho um Krull. Um Krull. Certo! Não tem mais conectado, tchau! Caralho, meu filho está caindo aí, viu filho? Não é ruim Eu não errei, mano. Eles estão só... ...grimando, hein? Sim. Outra! Outra! Um pau. Tem um low HP. 1 house, 1 clutch sandwich Pala swapping Pala swapping Pala swapping Play with me Não tem o cavalo, ok? Você tem a smoke ou não? Sim, a smoke. Posso ver? Posso ver? Eu tenho a luz. Posso ver? Sim, eu vou. Homar? Oh... A rampa. Puxando a rampa. Connector. Vamos lá. Fire. Troopo. I'm watching left, ok? I'm all right. Smoked off. Do you want to save or go for this? I don't know. We can try. To a bat. I have flash. Flashed at me. Firebox so... A ramp. A ramp. A ramp. Let's go. Eu vou ver todos os subscribes depois desse jogo, porque estou sem monitor Eu vou colocar o monitor do ataque, vou bater Eu vou bater na Z mano, não vou bater Eu vou bater na Z Eu acho que 3, eu vou pegar o monitor do ataque, vou bater Eu vou bater na Z Eu vou bater na Z Eu vou bater na Z Olha aí, estou roubando o monitor do ataque Window Vamos lá Isso é infeliz Vou vir aqui para o outro lado, o ataque vai ficar puta Mas é isso aí É, nós roubamos mesmo Falou que ele está roubando Deixa eu ver os subscribes aqui Vamos lá Vamos lá Ele está roubando, eu acho Ok, vamos lá 1, 2, 3, go Ok, Joe É de 21 Ou esquerda Pode crer Então, valeu aí S.Panderigena pelo subscriber SnowBadoo FNX, mano FNX aí não tem como, mano O cara é da hora demais S.K.B.T.N.T.C. Muito obrigado aí pelo subs aí E o Wesley0205 E o Carlos Edu4 Muito obrigado pelo subs aí galera E o X FNX vai! C.M.T.C.T.C.T.C.T.M.T.C.T.M.T.C.M.T.C.M.T... A ballback vence, ok? I'm gonna play around or around about them I see nothing over you Gotta be ladder, be careful We can walk out palace on you mix well Ladder Smoke? One ladder Ok Lector Inside connector Just one maybe Ladder B is clear There might be one connector Yeah, one connector to A They're coming to the other thing I came with an AWP Wunderbar AWP CT I have I have I have I can play If you don't drop If you don't drop You want to drop? All up If you don't want to WP? I will try to play Oh no Fuck We're good Maybe fast cut Yeah, cut, 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 cut One more, one more Up for B, dude Up for B Up for B Up for B, man Fuck One, maybe two Yeah, one more I'm flanking Oh shit I thought it was with me, fuck Did you see it? Did you see it? No I saw it I saw it I dropped one, please I'm gonna fish mid this round Okay, be careful where you guys Can you, can someone up one there? Yeah, yeah, yeah I will try to pick I will pick it, son I will pick it, son I want to kill you, fuck Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Oh, stop I lost your cancer, man I'm going for Paulus Oh, no Yeah I'm watching another person Nothing top mid Nothing top mid Yeah, we're going for you Paulus, Paulus, Paulus I'm going to flank A Grenade Dead Flash for me, makes it I'm blind Oh my god I'm dead One more Shack with me 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 Can I get dropped? Yeah Yeah Alright, I thought It's okay Let's push holes Okay Gear up We are going on a wendy walk here I'm just playing our smoke Ah, just nerf Ah, stop, stop, don't do it Flash by TROIN FIRE Watch Watch, watch he's low Holy shit Marry? Upper B dead Two more One more, one more upper B Upper B's my Upper B's my Yeah? Upper B Yeah One more Nossa, and I shot my hand on my hand Fuck I shot my hand on my hand I shot my hand on my hand I shot my hand on my hand No problem? I shot my hand on my hand I shot my hand on my hand Does it have a problem? I'm going to holes reveal You know? Don't say that I don't have a problem The guys told me you are going to play with me The Camilo is sleeping, idiot Oh God What is that? My heart failure I don't know Yeah, he develops Nice, nice Nice, nice Nm Upper B One more, one more I'm in Upper B, man Bustou ou não? Falei Tetris Bustou pra mim ou não? Eu não sei se ele poderia ter... Falei Falei Acho que pulou bem, viu? Não sei, escutei alguma coisa aqui Tô com o dead Tô tentando Tô tentando do default Isso sim Fazer o que, né? Peraí, peraí, cuzão Ai, eu vi o filha da puta Cuidado Eu tava pensando ele Falei 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 Deixa eu ver aqui, MaxPen says, love your work Mr.Code, thank you bro, aprecio a sua donatio Vamos ver as donatio aqui, se enrolou aqui, Thiago, Code deixa os replays, ativa sua stream, que nem eu falo e pessoal curte ver depois, pô vou deixar sim, valeu Thiago, obrigado pela dica aí Soneca, ensina com base pros meninos aí Code, tá assinando o perfil? Pô, não tô assinando não, mas vou assinar o seu depois lá E a coizeira, tô feliz porque assisto sua stream, que saudades, abraço forte, valeu Roguezinho, obrigado pelo donatio aí Takei, come back, come back I'm back, I'm back I'm back, I'm back Tchéuıs vail Jumping B Well no Ah, na frente! Oh meu Deus! Bom, obrigado! Obrigado, Fein, NTC, Codizou! Muito obrigado por subscrever, meu irmão! Fudeu, velho! Tá vendo? Vou buscar o cara, por quê? 3 palas 2 palas, não, mano Eles são todos aqui São todos os equipamentos 2 mais! Eu tenho 8 health Aí, fudeu, velho Tá vendo? Vou buscar o cara, o que acontece, caralho Porra, vai tomar no cu! Eu posso mover agora Caralho, mano, tá vendo que eu não faço isso? Quem tá vendo que eu não faço loucura? Ah, que foda, mano Caralho, velho, por que eu vou confiar em vocês, velho? Vou voltar pra lá, eu não posso plantar Eu não sei por que eu confio no meu time, velho Só bait cal, velho Não O que eu esqueci? O que eu fiz? O que eu fiz? O Falien, aqui eu vejo todos os meus subscri... O Falien, aqui eu vejo todos os meus subscribers, né? Que deram agora e os donations, né? Eu fiz 3 labels lá Então, pô Mas aí, o que que eu fiz aí? É ele que mostra tudo Não, mas dá pra mostrar na stream Dá pra mostrar porque eu perdi Ah, é mais fácil, né? Não, só bota as donations também pra mim ver É Sear smoke 34 lot Muito obrigado pelo sub Obrigado pelo subscriber, mano Agora pode fechar aqui? Slip 1? Ah, tá Fire ou não? Sim, nós devemos Ok Estou pegando a window com a scout Não sei o que o cara está falando aqui, velho Ficou aqui Ficou aqui Low HP Right side window Ele está... Odd cavern, mano Ele está morto Gente Ele tem que pegando Ele está aí Ah, time Eu preciso p cigarette, mano Só p businesses Eu não sigo Man, toda vez que eu stream Eu nunca ganho um pug Nunca Juro por deus Sempre perco o pug Você tá vendo por que eu stream? Não posso perco, mano Acabou ainda, você fala que não ganhei Cala a boca, cala a boca que você tá pinando Foda-se Ai, caralho Clague no meu round Tá aqui, se liga nessa pescada aqui, ó Espera comigo, ó Ai, no peito, mano Uma janela Uma... Default Caralho, eu no peito, mano Tá, tá pegando a boca Nectar Oh, mas eles vão jogar assim Dois caras no NIP desse jeito, véi Ele tá no top Não, mas eles jogaram assim no outro ponto, véi Contra a gente, eles vão jogar assim Contra a gente, contra a gente, eles jogaram mais dois na areia Não, mas eles jogaram mais dois na areia Hein? O que é isso, véi Contra a gente, contra a gente, eles jogaram mais dois na areia E um NIP, véi Baixa sozinho, dois na areia batendo Ai Você quer um golpe de pique, window? Caralho, ninguém que smug a top e mid Nego, não faz nada, mano Não smug a top e mid Foda-se O lado da right? Sim O lado da right? Obrigado por eu subscrever aí Smug em um Um Emquilar tudo Você tem um desmonte com o CQ? Eu estou altos Eu estou altos Pessoa ajuda, vou ler só sua donação Tchau, tchau. Ninguém se bloquear o window, por favor. CP, CP. Eu não tenho. Que isso, gente. Fleta e cuta. Ok, B, dead. Let's try to split B. Punch. Fleta, dead. Ok, ultimei, heli. 2 Ct, 2 marked. Cloud marked. Pushing, pushing. 1 HP, empty pillar. I'm looking right side, I'm looking right side. Nice flop, dude. Blank. Cat, I think. Mark it. Mark it, Mark it. Nice drop, B. Nice drop. Dude, the sound in this game is so crazy. I got a drop. Me too. Alright, just drop, drop pops. He's playing with them for a window. Most of the time. He could have an opt though. I'm going underpass. I'm going underpass. I'm going underpass. I'm going underpass. I think they're pushing mid. We can come mid. He's smoking connector. Flash. Flash. Flash behind me. Flash behind me. One window. Catch, maybe. Right side window, oping. I'm going underpass. What does he smoke on the window? My son. Fire. I'm pushing. Connector. Mexico. Nice. She peeked connector. Connector. Jungle and Connector. Top Connector. I'm going under. Gente do céu, por favor, por favor, pessoal Que isso, Jesus Não era o fundamento, velho Vindo, direto Minha palestra 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 Please, Mocca, is the lobby alone Vamos perto do default Low HP 2B Stairs, stairs, eu smoke stairs Underbound 2 guys Que mentira Smok top mid pra mim, por favor Eu smok Vou correr rápido L Manda vir Valeu irmão, obrigado viu Vamos lá Vamos lá 2B Os outros Cuidando os rebots Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, parou Stop, stop, stop I'm watching T-spa Impossible push right now Outro One jungle, one jungle, he saw me Jump spot, dude I think you guys need, go now Jango, Jango F**king hard circuit right? Planning for cat Ok I'm in low HP Oh, bench! He's benched, man. You gotta clear that first. I'm late. Dude, we got two kills. I have to be... I don't think there's no... I have to be...